Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu jardim. Passando aqui, dando uma olhadinha nas minhas gorduchas, não podia deixar de mostrar para vocês a floração da paraguaense. Gente, olha que mimozinha essa florzinha, pessoal. Vou focar aqui para vocês verem. Deixar ela paradinha aqui. Olha que mimo, gente, que gracinha é essa flor. Que coisinha mais linda. Fala para mim se não é uma coisa mais linda, gente. Flor da paraguaense. Eu fico encantada, gente, com essas florzinhas. Sinceramente, a coisinha mais linda é essa flor. E está cheinha de botão para abrir mais florzinha. Eu estou encantada que ela é muito mimozinha, gente. Olha que gracinha. A florzinha da paraguaense. Eu ainda não tinha visto. Eu tenho muitas dela por aqui. Tenho no meu jardim também da minha casa. Mas eu ainda não tinha visto a floração dela. Muito mimozinha essa florzinha, gente. Muito linda mesmo. Toda vez que eu passo pelas gordinhas e acho alguma florzinha. Eu fico muito feliz quando eu vejo as florzinhas dela. Dessas gorduchinhas, ó. Essa florzinha aqui, gente, ó. É dessa aqui. Olha o tamanho da hache, ó. Essa daqui é uma suculenta de meia sombra, ó. Olha o tamanho da hache floral dela, ó. Aí na pontinha tem essas florzinhas. Está abrindo ainda, ó. Está vendo que bonitinha? E também está com a hachezinha floral, ó. Cheio de botãozinho. Ainda não abriu a florzinha ainda não. Vai abrir. Eu fico encantada, pessoal, quando eu vejo as florzinhas dela. Aí agora, ó. Que encanta essa florzinha que me mostra. Muito bonitinha mesmo. Vou mostrar a florzinha dela. Que coisa mais linda. Que eu ainda não tinha visto. Se vocês gostam também dessas gorduchinhas, gente, deixa o like aí, tá? No vídeo. Tá bom? Tchau. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, gente.